Olá, sou a professora Michele Fernandes Lima, sou professora do Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Campus Irati, e vamos conversar hoje um pouco sobre a organização do trabalho pedagógico e a gestão educacional. O que seria essa organização do trabalho pedagógico e a gestão educacional? A organização do trabalho pedagógico e a gestão educacional, ela está pautada na discussão da estrutura, da cultura, da organização escolar, entendendo que a escola é uma organização e que depende da participação de toda a comunidade escolar para que seus objetivos sejam alcançados. A discussão que vamos fazer, ela está pautada num objetivo muito importante e central para a formação do pedagogo, oferecer subsídios para a compreensão da escola no que se refere à sua estrutura, à sua organização e à cultura que é própria da organização escolar. Para organizar essa discussão e para organizar esse estudo sobre a organização do trabalho pedagógico, organizamos em cinco unidades fundamentais. A primeira trata dos impactos das políticas educacionais para a organização da escola. É importante pensar que a organização da escola não necessariamente segue só o que é definido no âmbito interno. Há questões do âmbito federal, do âmbito estadual e do próprio âmbito municipal que implicam na forma de organização da escola. Há um outro elemento importante também na nossa disciplina que se refere às perspectivas de gestão escolar. A perspectiva da gestão escolar, ela não é pautada somente numa linha, numa forma de organização. Defendemos aqui, tanto na disciplina como na formação do pedagogo, a defesa de uma gestão participativa, uma gestão democrática, uma gestão que envolva toda a comunidade escolar. Em um outro momento, trabalhamos também a necessidade de entender quais são as orientações curriculares, as orientações estaduais, as orientações federais que norteiam o currículo na escola. Por que isso é importante? Porque o currículo vai ser materializado no âmbito do projeto pedagógico curricular e vai ser materializado também no planejamento que vai ser desenvolvido por cada professor em sala de aula. Uma outra unidade de bastante destaque nessa discussão sobre a organização do trabalho pedagógico é a questão do projeto político pedagógico. O projeto político pedagógico, podemos assim dizer, é a essência, é a identidade da escola e é ali que estão descritos todo o processo de organização do trabalho pedagógico na escola. Além deste elemento, é importante considerar que a atuação do pedagogo também não perpassa somente os espaços escolares, mas sim todos os espaços onde se faz o processo educativo, a ação educativa. Então, a compreensão da organização do trabalho pedagógico, ela está pautada no âmbito da gestão educacional nessa discussão que iremos fazer, não somente na gestão escolar. Entendemos que o pedagogo, ele pode atuar em vários espaços, como centros de referência de assistência social, ele pode atuar em projetos ligados, por exemplo, a assistidos do programa do sistema prisional, em hospitais, em ONGs. É importante também destacar o trabalho com a educação de jovens e adultos. Enfim, onde a educação, onde a ação educativa se faz presente, se faz presente também a atuação do pedagogo e a necessidade da organização do trabalho pedagógico. Bom, dadas as explicações iniciais sobre o que é essa discussão, sobre o que é a organização do trabalho pedagógico na gestão escolar, eu quero começar uma reflexão trazendo dois conceitos e dois elementos que são fundamentais para essa discussão, que é o termo organização e que é o termo planejamento. A característica essencial que envolve a ação do pedagogo na escola e fora da escola, nos espaços educativos, é a organização. O pedagogo, por sua vez, ele precisa ter o conhecimento de toda a organização da escola, tanto no que se refere à sua documentação, tanto como se refere aos aspectos pedagógicos propriamente ditos e ele também precisa ter o domínio de como planejar a efetivação dessa organização. Nesse sentido, eu cito Libânio e ele desenvolve e aponta seis áreas que são fundamentais na organização e gestão educacional. Claro, vamos focar agora nesse momento para a gestão escolar. Qual seria o foco dessa organização do trabalho pedagógico na escola? A aprendizagem dos alunos. Que os alunos aprendam, que tenha qualidade, que o trabalho aconteça, contento, tanto nos seus objetivos mais gerais, como nos seus objetivos mais específicos. Dentre essas seis áreas, destaco o planejamento e o projeto pedagógico curricular, a organização e o desenvolvimento do currículo, a organização e o desenvolvimento do ensino, seriam os três primeiros elementos, as práticas de gestão técnico-administrativas, pedagógicas e curriculares, o desenvolvimento profissional e a avaliação da instituição e aprendizagem. Neste momento, nessa discussão inicial, vou focar em um elemento, planejamento e o projeto pedagógico curricular. Bom, quando falamos em projeto pedagógico curricular, nós estamos falando de um documento norteador da escola, em que ali se apresenta sua finalidade, seus objetivos, sua forma de currículo, a forma de organização da participação da comunidade escolar e a forma como isso vai ser efetivado na escola. Vale lembrar que o projeto político pedagógico de cada escola é condição essencial para o seu funcionamento. É um elemento essencial para ter autorização de funcionamento. E no que se refere ao pedagogo, no âmbito do Estado do Paraná, o edital prescreve de contratação desse profissional que a responsabilidade de elaboração e de acompanhamento do projeto pedagógico curricular é do pedagogo. A nossa área de atuação e nossa área de formação. é importante destacar que o projeto pedagógico ele define todas as demais ações e planejamentos que vão ser desenvolvidos na escola. Então, exemplo, a partir deste documento que é elaborado coletivamente, é importante destacar que não necessariamente isso ocorre em todas as escolas. Nós temos uma grande dificuldade no que se refere à participação, o conhecimento deste documento e a forma de aplicação deste documento. Por vezes chegamos à escola e este documento ele está lá restrito à secretaria, à coordenação e ele não deve ser assim no âmbito no que se refere à organização do trabalho pedagógico. O projeto político pedagógico, ele também não é um documento eterno, não é um documento que fica elaborado e nunca mais é alterado dentro da escola. Ele é um documento que a todo momento a comunidade escolar, que envolve pais, professores, funcionários e alunos, eles podem rever esse documento a depender das necessidades postas em cada lugar. Então, é importante descrever que a partir desse projeto pedagógico, cada professor, cada professora vai verificar quais são os conteúdos pertinentes no seu trabalho pedagógico em sala de aula com sua turma, o que é preciso definir o que, o como e o para que esses conteúdos serão trabalhados. A partir disso, cada profissional da escola elabora o seu planejamento. Este planejamento, ele é dosado, ele pode ser elaborado mensalmente, bimestralmente, semestralmente, a depender do desenvolvimento das ações realizadas. E neste ponto, é importante considerar que quem faz essa gestão, quem promove essa articulação entre o projeto pedagógico curricular e o planejamento de cada professor é o pedagogo, né? A equipe pedagógica, mas aqui nos detemos especificamente a ação do pedagogo. É importante considerar também que esse projeto político pedagógico, ele tem um roteiro a ser seguido e no caso do estado do Paraná, tem um link específico no site do dia a dia educação que orienta essa questão. Quando chegamos à escola, este é um documento que é o primeiro que a gente identifica na escola, porque a partir dele a gente vai ter todas as demais orientações acerca do que vai ser desenvolvido na escola. Além dele, o regimento escolar, que define as regras, as formas de operacionalização do trabalho, da organização do trabalho pedagógico na gestão educacional. Então, nesse sentido, eu acredito que esse fica definido em linhas gerais as seis áreas de atuação do pedagogo, em tese também a importância da atuação do pedagogo no que se refere à elaboração e o acompanhamento do projeto pedagógico curricular. Espero que essa discussão inicial tenha contribuído com os estudos de vocês e com as reflexões sobre a ação do pedagogo na escola. Bons estudos e obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto